salve corredores está começando para você que assiste aqui pela web mais um review de produtos da garmin cara olha vou te falar faz uma cara que eu tô correndo com este relógio eu ganhei este relógio aqui não foi da garmin foi da asics cara quando eu fui participar daquele teste do glide ride lá no salar boneville lá em utah nos estados unidos então eu tinha que correr num pace médio ali né então tinha que permear a minha corrida através do peixe então para participar desse evento a asics deu para cada um dos participantes do evento um garmin for hunter 245 que naquela época então ainda não estava no mercado brasileiro então tem usado esse relógio desde setembro do começo de setembro então corri com ele tanto as maratonas de berlim como de nova york como a última agora em Manaus e eu posso te dizer de boca cheia que este equipamento é o equipamento mais tecnológico mais tecnológico nessa prateleira de custo-benefício acessível que você tem no brasil ou seja este é o equipamento com o melhor custo-benefício se você busca tecnologia e não quer pagar preços astronômicos que você encontra relógios com preços astronômicos hoje no mercado o melhor a melhor opção do mercado é o 245 a partir de agora vou te falar o que ele tem o que ele não tem se vale a pena você comprar se não vale a pena você comprar e vou te dar um ponto de desconto então não sai daí está começando mais um testamos barra garmin hoje eu te apresento 245 music primeiro ponto são especificações técnicas tá primeiro eu sempre indiquei 235 235 para mim era sempre foi o equipamento da garmin que mais atendia corredores você é um corredor que não vai para trilha é um corredor que não faz bike não quer nadar você quer só correr e seu lance é correr asfalto eu pergunto sempre perguntar quando a pessoa qual o garmin que eu compro eu falava você é só corredor é isso que você busca então vai no 235 tá o 235 ele evoluiu demais para o 245 então tem muitas funções do 245 que não existiam no 235 que você só encontrava anteriormente em equipamentos mais prime tipo 935 então na linha fênix então a gente tem muitas funções a mais no 245 se comparado com o 235 outra coisa que mudou muito é a parte técnica do relógio mesmo o vidro do relógio é o que a garmin chama de gorilla glass número 3 que talvez seja o cristal mais durável né que a garmin tem no mercado então se você o sem ser o safira óbvio né o cristal normal mais durável que eles têm no mercado sem seu safira então ele é extremamente mais resistente do que o 235 hoje este equipamento 245 trabalha com stand by de sete dias de bateria ativa ou seja se você só tiver vendo horas o que olhando seu notificações etc sete dias de bateria com o gps ativado ele vai trabalhar por 24 horas isso é muito importante tem uma galera que me perguntar isso eu gosto de correr outra maratona eu faço provas de 15 18 horas os relógios até a geração anterior a geração 35 da garmin tanto 935 quanto 235 eles não duravam 24 horas de bateria o 245 que é basicamente a segunda o segundo passo depois do relógio de entrada já dura 24 horas em gps em modo gps e além disso se você quiser usar com a música porque ele tem também o sistema de música cabe dentro do relógio 500 músicas para você baixar de arquivos seus ou então na função de streaming do spotify ou do deezer você pode ouvir música correndo durante seis horas cara então são seis horas de gps mais música rolando o que é muito mas muito acima da média se a gente comparar com concorrentes de mercado né e se você comparar principalmente com o que a garmin oferecia na sua geração anterior além de tudo ele tem a função de notificações inteligentes que que é isso ele é uma espécie de smartwatch não é só um freqüencímetro de pulso ele é também um smartwatch então você vai conectar ele junto com o seu é com seu telefone celular através do garmin connect toda vez que alguém te mandar uma mensagem pelo whatsapp ou você receber uma notificação de instagram ou de facebook ou do youtube como eu né que recebo muita notificação de youtube porque tem um canal no youtube ele aparece automaticamente na tela isso é muito legal para quem faz treinos longos aí quem é corredor normalmente faz treinos longos de duas horas duas horas e meia uma hora e meia então você sabe se alguém está tentando te ligar tentando entrar em contato contigo está te mandando uma mensagem pode ser importante você consegue dar scroll na mensagem e lê a mensagem inteirinha inclusive existem respostas prontas para você responder se você tiver a fim de responder enquanto estiver correndo o agarmente oferece algo muito legal se você não tem treinador eles têm um sistema que adequado com o seu rendimento seu peso seu as velocidades sua cadência eles pegam fazem um apanhado e te oferecem um treino baseado no que você oferece o que você exige do relógio eles te colocam numa prateleira e te oferecem um treino que a garmin chama de garmin coach agora se você tem treinador tem alguém que passa as planilhas você consegue passar o seu treino diretamente para o seu garmin através do computador ou então montar o seu treino no próprio equipamento isso é muito legal porque cara isso foi uma das coisas que eu te falei que os relógios da polar não conseguem fazer que eu senti falta que é assim eu abro minha planilha eu sei o que eu tenho lá hoje eu tenho que fazer sete tiros de mil a quatro e trinta se eu não tô em frente do computador com os relógios da polar você não consegue montar o treino aqui no lugar mim você consegue montar o treino na hora você monta aqui ó sete treino sete tiros de mil a quatro e trinta e vai para o treino isso é muito legal bom outra coisa que é muito legal que não tinha no 235 agora tendo 245 ele também te dá o VO2 máximo né ele vai entender o seu rendimento dentro do treino até onde você está atingindo seu limite ou não e vai te dar o VO2 máximo e depois de um treino longo ele também te dá o seu resultado do treino ou seja quanto tempo você precisa para descansar do treino que você fez o efeito desse treino esse o treino que você fez hoje por exemplo eu fui lá e corri 12 quilômetros a cinco minutos o quilômetro em cima dos meus dados que eu coloco no garmin connect dos meus treinamentos anteriores dos meus resultados ele vai falar assim esse treino que você fez hoje foi um treino que te exigiu aerobicamente ou te exigiu de maneira anaeróbica e ele vai te falar assim agora você precisa de tanto tempo de descanso de recuperação antes de fazer o seu próximo treino bom se você pensa na história do smartwatch e a garmin está muito conectado à qualidade de vida e os os as métricas de saúde ele te dá uma série de métricas cara então assim ele vai contar os seus passos quantos passos você deu no dia quantos degraus subiu quantos degraus você desceu qual foi a distância total que você andou ele vai também contabilizar o seu sono contanto que você durma com o relógio e com esse daqui é super fácil de dormir porque ele é super levinho pesa só 38 gramas 38,5 gramas ele vai te dizer a distância que você caminhou durante todo o dia e principalmente vai te dar o nível de estresse ele vai pegar a métrica do batimento no seu pulso vai fazer uma análise desses batimentos durante todo o dia e vai te dizer qual que é o nível de estresse que você tá se você está estressado você não está estressado você está exigindo muito desse desse batimento ou não então esse nível de estresse algo muito bacana pra você e muitas vezes você não sabe que você está com uma oscilação cardíaca durante o dia e o nível de estresse permite ver isso bom uma coisa que ele tem e que até então só o fênix 5x tinha era o nível de saturação de oxigênio no sangue o que a garmin chama de pulse oxi está qualquer lance quando você vai para altitudes quando você chega em altitudes vai correr em altitude então vai acampar então você tem exatamente o efeito que aquela altitude está causando no seu absorção de oxigênio nem o nível de oxigênio dentro do seu sangue então isso era algo que meu só tinha no fênix 5x e agora também tem 245 então se você corre em altitude então meu você vive em altitude você gosta de fazer corrida de montanha é algo muito bacana você ter dentro do seu equipamento também vai te dar o nível de saturação do oxigênio no sangue mas lembrando este equipamento não tem o altímetro nem o barômetro então se você curte essa métrica então normalmente você vai buscar um relógio que tem altímetro barômetro o 245 não tem agora isso é muito legal cara porque a garmin conseguiu colocar um equipamento intermediário como 245 o tempo de contato com o solo mesmo sem a utilização do pódio da banda então se você tiver esse equipamento você consegue saber o seu tempo de contato com o solo para que isso serve cara o tempo de contato com o solo é o tempo que o seu pé encosta no chão quanto maior o tempo de contato com o solo maior mais tempo você está comprimindo o seu pé isso é muito importante para você analisar sua cadência a cadência mais rápida quanto mais batimentos por minuto você tem você encosta menos no chão isso você exige menos da sua passada exige menos também do seu tênis né quem tem um batimento um tempo de contato com o solo menor pode usar calçados mas menos parrudos mais secos batida mais seca isso é muito importante uma métrica muito legal outra coisa que outra métrica que ele te dá que é muito legal é o comprimento da sua passada isso as duas coisas estão completamente interligadas mas sabendo o comprimento da sua passada você sabe isso você sabe exatamente se você faz o strike com o calcanhar ou com o médio pé então essas duas métricas te ajudam muito na escolha do seu tênis e também te ajudam muito a entender a sua corrida é importante você saber se o tempo de contato com o solo foi muito alto e a sua passada foi muito larga quer dizer que você obviamente vai estar fazendo strike com o calcanhar e vai estar fazendo uma corrida vertical em vez de fazer uma corrida horizontal o que seria o ideal bom acho que eu falei tudo cara este aqui é o 245 music é uma super máquina que é um nível de evolução muito acima do seu modelo anterior que era 235 ele está à venda pelo link aqui embaixo que é o link da garmin brasil.com.br é o site oficial de venda deste equipamento no brasil por 2.999 este preço você consegue dividir no seu cartão e consegue utilizar o cupom fôlego vai te dar um desconto bacana cara lembrando que os equipamentos comprados na garmin store no brasil todos eles são cobertos por assistência técnica então assim depois se você compra no cambalacho no mercado negro ou de alguém que trouxe para você não sei de onde é a garmin brasil ela não se responsabiliza pela assistência técnica de produtos que não tenham procedência confirmada então é complicado cara sem assistência técnica esse tipo de equipamento que está sempre suscetível a chuva suor que tem um nível de desgaste um nível de utilização alto é difícil você não ter assistência técnica então estou te dando uma dica compra em um lugar que você saiba que você vai poder arrumar tá segunda dica paga no cartão em várias vezes que é algo que lá fora você não consegue fazer terceira dica usa o cupom fôlego que está aqui embaixo na descrição no link da garmin brasil espero que você tenha curtido cara este foi o 245 music uma máquina do seu pulso da garmin a gente se vê até uma próxima tchau